Senhoras e senhores, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileiro de Notícias Entrevista tem a alegria de conversar com a querida cantora e estudante Graziele Amanda Jacinto. Simplesmente Grazie Amanda. Vamos conhecer um pouco mais da sua vida pessoal e das suas atividades como cantora. Querida Grazie Amanda, seja muito bem-vinda à CBN Entrevista. É um prazer recebê-la aqui na CBN. Boa tarde, professora Luísio e boa tarde a todos os ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada por mim. É um prazer realmente realizar essa entrevista. Tenho a certeza que o prazer é todo nosso. E vamos conhecer a tua pessoa como estudante e como cantora. Então, eu nasci em Ana da Vitória, mas eu moro em Porto União. Eu sou filha da Cássia, que é professora de Ciências. E a filha do Sandro, que ele é militar no Exército Brasileiro. Eu tenho dois irmãos, que é o Cauê, que é meu irmão gêmeo, meu companheiro, meu melhor amigo. A gente canta às vezes também. E também tem o Thiago, que é meu irmão mais velho, que está praticamente se formando em medicina. Já se formou em medicina? Pois é. Poxa, meu abraço. Tinha um prazer de conhecê-lo. Um abraço para ele e felicidade, que tem uma brilhante carreira. Verdade. E o Cauê faz tempo que eu não a visto. E o dia vindo de hoje, tá assim, deu uma esticada também, né? Sim, ele também cresceu. De vez em quando ele faz uma parceria? Sim, às vezes a gente canta junto. Horas só real, horas com o irmão. Verdade. Muito bem. Dá para a gente ter uma ideia, assim, onde nasceu. Gente nossa, gente da terra, né? Me diz uma coisa, Gracie. Em relação a essa questão da dedicação túngua, você coloca a música em primeiro lugar? Ou você está conciliando, dando prioridade para o estudo e para a música? Como é que você administra isso? Então, né, atualmente eu agora tento conciliar a música com meus estudos, porque os estudos agora estão realmente mais fortes. Eu preciso estudar mais por vestibular e tal. Já estou indo, ano que vem eu vou para o segundo ano de ensino médio. Então, eu tenho que estudar mais e agora eu tenho que conciliar mesmo a música. Porque antes era em primeiro lugar, né? Mas agora tem que ser conciliado, assim. Mas ela continua sendo muito importante. Meu amor pela música só cresce e realmente é a minha vida. Muito bem. Eu ia te perguntar o que representa a música hoje para você, já me respondeu. E futuramente, como é que você vê a música? Então, futuramente eu quero fazer uma faculdade, ou eu quero fazer engenharia no Instituto Militar de Engenharia, ou eu quero fazer faculdade de Direito e daí ser promotora. Eu tenho esse sonho e tenho que escolher entre um dos dois, né? Que é um exato e outro humanas. Mas a música com certeza vai estar lá e eu vou conciliar. Vou estar lá estudando, mas eu vou estar tocando no clube, eu vou estar cantando. Então, eu vou tentar conciliar os dois, mas acho que vai dar certo. Que bom. Dizem que encanta seus males, espanta num ditado popular. Quer dizer, quando você está meio cansadinho de estudar, vai para a música. Faz uma terapia, vem e volta. Que bom, que bom. Eu sei que você hoje tem as suas aulas no colégio, ensino médio. Ano que vem, 2022, segundo ano. Depois, como colocou você, vestibular. Já está olhando duas atividades profissionais. Uma das exatas e outra praticamente das humanas. Bom, tem pessoas que às vezes conciliam até duas faculdades. Só não tem nada mais dica, mas é uma decisão tua. E que bom que você já tem uma ideia. E o importante, quer dizer assim, você procurar falar com os profissionais, tanto da área do direito, como a questão também da engenharia. Porque o direito é um leque de opções, né? E se você pretende, probotoria, é isso? É uma conversa nas faculdades que nós temos aqui, o curso de direito, para saber como é. Temos uma novidade. A Unespar está trazendo o curso de direito também. Que legal. E no caso, com a parte de engenharia das lias, também com profissionais que estão na área, qual é o ramo da engenharia que você vai pegar. Porque quanto mais você conhecer, que você sentir, vai ser mais fácil para você definir. Tem pessoas que se formam nas duas e trabalham com a terceira atividade. Eu vou chutar aqui. Você vai se formar nas duas e vai se tornar uma cantora ou artista, é isso? Pode ser. Pode ser também. Que legal. Além da questão do colégio, você tem outros cursos que você está procurando fazer ou acrescentar à tua vida estudantil ou mesmo investimento de ordem pessoal? Então, eu gosto muito de inglês e eu faço cursos de inglês na Escola de Idiomas aqui da cidade. Eu amo muito inglês. Eu todo dia estou vendo algum vídeo em inglês, uma série e realmente faz para mim. É hoje e também eu tenho certificado Cambridge. Me esforcei bastante, eu consegui. Então, eu também amo inglês. E também me ajuda nas músicas, que eu canto em inglês, também me ajuda. É, eu já ouvi várias músicas, tuas realmente na língua inglesa, né? Olha, é muito bem. Eu sou péssimo, mas a gente percebe quando a pessoa domina e sabe, né? Que bom, excelente. Acho que quanto mais cursos você realizar, não é demais para o dia a dia, né? Nós temos algo que toda a nossa população, não só Porto Aneu Vitória, mas nos instituições, estados aqui em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, lamentavelmente, a pandemia. Dá a impressão que está finalizando, tá? E eu quero saber, assim, da tua vivência junto à pandemia. No que interferiu em relação quanto à tua música, teus compromissos e na própria vida pessoal. Você sabe que foi um choque para todo mundo, né, Graça e Amanda? Verdade. Tudo aquilo que nós podíamos ter liberado de sair, de se comunicar, de se abraçar, enfim, né? Dá aquele carinho, aquela atenção e mesmo de frequentar lugares na sociedade, realmente ficou impossível. Mesmo que você é jovem, mas você deixou de frequentar a sala de aula, é o primeiro impacto, né? Eu não vi mais a Graça e cantando em lugar nenhum, porque não era permitido e precisava realmente esse cuidado, a prevenção. Nos fale, como é que foi para você esse momento? Então, na minha vida pessoal, o que me afetou foi na educação, né? A gente teve ensino à distância e foi uma entrega para todo mundo, tanto para os alunos quanto para os professores. Todo mundo teve que se adaptar e foi uma nova rotina, então realmente foi difícil para todo mundo, mas além da educação, foi a música que realmente me afetou bastante. Muitos eventos não foram realizados e por causa do isolamento e tal, então eu não realizei quase nenhuma apresentação em 2020 e pouquíssimas em 2021. Eu fiquei realmente muito triste, né? Mas é óbvio que tinha que ser, era necessário esse isolamento. E agora parece que está acabando, né? Vamos torcer que acabe. E já os contatos, assim, daqueles que te conhecem como cantora, já começaram algumas agendas? Aham, estão voltando agora. O garante do ano, com vacinação, né? Inclusive eu já tomei as duas doses, então agora já está voltando, assim. Estou bem feliz. Mas o pessoal em casa tinha diariamente um chão. É verdade. É bem prazeroso o garante com o papai, com a mamãe, com os irmãos, né? Vamos escutar a graça. Hoje tem um show diferente, só para a família. Fez alguma live, alguma coisa? Eu fiz live, sim, cheguei a fazer em 2020. Eu gostei bastante. Deu um pouco de trabalho, né? Também ficava meio nervosa, mas deu certo. E também para a família, para os aniversários, eu cantava também e acho que eles gostaram também. Acho que bacana. Então, você não parou, né? A música não ficou adormecida com você. Não, não. Ela ficou lá, né? Estava escutando música, cantando, tocando. Então, realmente faz parte da minha vida. Eu quero pegar uma opinião de você como estudante. Sei que você é uma menina dedicada. Sua mãe é professora. Seu pai também não deixa ser um professor, porque ele comanda coisas dentro do exército, né? Como instrutor. Tem o tempo de irmão mais velho, de capricho, de tribulação. O Cauê, que é um pouco distante de você, só irmão gêmeos, né? Só isso. Me diz uma coisa. A tua experiência em relação é você fazer as atividades online, o ensinamento à distância. Você conseguiu corresponder na construção deste aprendizado? Você conseguiu realmente a não perder nada? Você teve dificuldade? Uma opinião, aproveitar, porque muitos jovens alegaram em casa que não dava por causa disso, daquilo. E, de repente, eu sei que você é uma menina que talvez tenha sofrido, né? Uma moça já. Uma certa resistência no início, mas acabou vencendo. Tenho certeza disso. Então, nos conto para o nosso público. E a companhia, ah, graças a Amanda, ela venceu, ela conseguiu. Fala pra nós como é que foi essa tua experiência. Então, foi bem complicado no início, porque era tudo online, a gente não entendia direito a plataforma, né? E, realmente, pra mim não foi a mesma coisa. Com certeza, o presencial é bem diferente. Eu consegui assimilar melhor o conteúdo. Mas, assim, eu consegui levar o ano, com certeza, aprendi. Não foi a mesma coisa, como eu disse, né? Eu conseguiria ter bem mais conhecimento se fosse no presencial. Mas eu consegui, sim, levar o ano online mesmo. Muito bem. Foi possível. Foi possível. Um pouco de empenho, esforço, porque também para os professores, para muitos foi, assim, uma novidade. Pois é, foi bem complicado. Muito obrigado, quer dizer, adaptação, tanto por parte dos alunos, como também dos professores, da equipe pedagógica, direção. Enfim, é uma experiência que nós adiantamos algumas coisas em termos de estudo à distância. Com certeza. Minha querida cantora, eterna estudante, né? Depois será a eterna cantora, Grazi Amanda. Fala pra nós qual a importância da sua família na sua vida. Então, a minha família me apoia de seguro. Com certeza, eles me ajudam em tudo, me apoiam em tudo. E principalmente na música, né? Que é uma coisa que eu amo. E uma pessoa especial que me apoia demais é a minha mãe. Eu tenho que agradecer muito a ela, porque ela sempre acredita em mim. E eu tenho certeza que ela sempre vai me apoiar, independente da minha escolha. E eu sei que ela sempre estará na minha vida. Toda a minha família sempre estará comigo, sempre me apoiará. E eu tenho só a agradecer a eles por tudo. Muito bem. Falou a dona Cássia. Esse tempo atrás eu vi você e ela cantando. Isso, é verdade? Achei legal. De repente, eu disse, bom, só falta o pai, o Sandro. Aí, ele não cantou. Mas, para o Dia dos Pais, fizeram uma música muito bonita, um momento muito especial. Com o Cauê, eu vi já você cantar também. Só não vi com o teu irmão, que é médico agora, não sei. Ele canta também ou não? Não, o Tiago Perkin, não. Não. É, só no quarto mesmo. Ah, é? É que ele escuta rock, sabe? E daí, enfim... E o rock pesado? Ou como é que é o rock dele? É, acho que é, acho que é bem pesado. Ah, é, rock pesado, é? Então, ele vai ser um cirurgião? O que ele já optou? Ele quer fazer, na verdade, ele quer fazer, na verdade, cardiologia, né? Ele vai fazer agora clínico geral e depois vai fazer residência. Opa, muito bem. Já pensou assim? Ele não está em uma sala de cirurgia, que é rock pesado e tal. É, mesmo. É, mesmo. Mas, assim, põe fã no meu vidro, resolveu. Legal. Graça, eu sei que você é parceira em tantas instituições e também em algumas instituições são parceiras com você. Verdade. E existem pessoas que também são os grandes colaboradores, que abriu espaço, fizeram uma leitura das possibilidades de você como artista e eles se dão... são os apoiadores, que nós chamamos. Nos fale das parcerias e dos apoiadores em relação a esse momento como cantora. Mesmo, por que não, dentro da vida estudantil, você, às vezes, vai em uma escola, né? Onde tem crianças, realmente, não tem oportunidade de assistir um show, dar um show. Então, você também se torna uma parceira, né? É. Me fale sobre isso. Então, eu tenho algumas parcerias. Eu gravo lá clipes, assim, vídeos com o Estúdio Ness, que é o Nelson Serrato. Nossa, eu adoro os vídeos que ele faz. Eu realmente fico muito satisfeita. Sempre fica muito maravilhoso, assim. A mãe também adora. Ele me ajuda bastante. Mas é lá em Curitiba, né? Aqui na cidade eu realmente sinto essa falta de apoio. Mas também tem apoio aqui na cidade de algumas lojas, que é a Dalgalo e a Via Brasil, que sempre me ajudaram bastante. E eu sou voluntária no programa Paralímpicos, do Nando Vitória. Quando eles fazem os eventos, eles me chamam. Eu fico muito feliz também. E também na ALAD, que é a Associação Lácio de Amor Down, que eu também vou em alguns eventos. E eu achei bem legal também. Eu achei bacana. Mas então, como é bom quando a gente recebe esse respaldo, no caso das cidades aqui mesmo, da região, porque você acha que já se apresentou fora, em outros municípios, né, Grazi? Já, já foi algumas coisas. Então, ter esse reconhecimento, porque só vem a fortalecer. Só vem dizer assim, estou no caminho certo, né? E, sem dúvida nenhuma, depende realmente da indústria, do comércio, da sociedade, para que se possa destacar, se fazer conhecido. Que bom, fico feliz. Muito bem. Olha, dia 26 de setembro de 2018, foi a tua última entrevista. É verdade. E aí eu te pergunto o seguinte, o que mudou praticamente nesses três anos para cá? Assim, sabe, em todos os sentidos para você. Claro, você desenvolveu mais, ficou mais bonita, né? Acho que está mais afinada com a música. Então, nos coloque. É curiosidade a gente saber. Por gentileza, Grazi Amanda. Então, o que mudou foi a minha idade, com certeza, que eu tinha 12 anos e agora tenho 16. Foi também, eu estava no sétimo ano e agora eu estou indo para o segundo. E agora mais estudo. Com certeza eu amadureci bastante, né? Eu era uma pré-adolescente, agora eu já sou adolescente. Só que passa muito rápido, meu Deus, parece que era ontem que eu estava ali. Lá na sua casa gravamos, né? Lá na minha casa, é verdade. E passou muito rápido na música também, meu amor cresceu com certeza, porque agora eu já toco instrumentos, agora eu estou começando a compor músicas. Nossa, compor músicas? No meio de dia, eu não sabia essa duvidade. É verdade. Então, pessoal, se você estiver interessado, eu falo com a Grazi. Sim, sim. O tema é amor, fácil. O tema é alegria, tá? O tema é trabalho. Só leva o título e você desenvolve. É, eu gosto bastante de compor, assim, eu estou começando ainda, mas eu realmente vejo que uma música é basta, né? Antes eu só cantava, agora eu já compor, eu já toco instrumentos. Então, eu fico muito feliz. E também, tem que estudar mais, né? Agora eu já vou vestibular e tal. Então, sim. E passou a descobrir a tua tendência profissional, né? Isso, agora sim. Está entre direito e engenharia, exatas ou humanas. Muito bem. Você considera que foi um período de um grande crescimento em todos os sentidos, é isso? Foi, foi demais, sim. Cresci bastante. E sempre o papai e mamãe orientando, falando? Sim, sempre, sempre. Sempre me apoiam, sempre me orientam e são ótimos pais, realmente. Então, esses três anos, houve, assim, uma excelente produção em todos os setores. Sim, sim, cresceu bastante. Muito bem. Grazi, eu estou observando, atrás de você, um instrumento musical. Eu, quando você chegou com esse instrumento, eu digo, ah, é um cavaquinho, de ser negativo, né? Como soleigo, né? Então, comecei a chutar, né? Digo, é um filhote de violão. Que instrumento é esse, Grazi? Então, esse é o kulelê. O kulelê? De origem havaiana. Então, se você ver o som dele, é bem, assim, praiano. E os portugueses que trouxeram aqui para o Brasil, né? Quando eles foram plantar canela de açúcar lá em Havaí, eles acabaram trazendo o kulelê. E é um, nossa, é um instrumento muito especial para mim. Eu gosto bastante e eu aprendi ele sozinha. Você é uma autodidata no kulelê? É isso? É verdade. Não me diga? Mas então, você vai aprender. Você só toca ou você canta junto? Os dois. Ah, os dois. Ah, só esnovando o professor aqui. Olha que bacana, Grazi Amanda. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar, assim, uma palhinha para o pessoal de casa em relação? Com certeza. Por gentileza. Então, pode pegar o instrumento. Acho que já está afinado? Já. Já está afinado? Opa. Então, como é que é o nó, que música que você vai tocar e que você vai cantar? Por gentileza. Eu vou tocar Janeiro, Janeiro, que é uma música... Vai ficar um ano cantando? Janeiro, Janeiro? Ah, não. Que coisa boa, não é? De Janeiro a Janeiro. De Janeiro a Janeiro. Que legal. Então, vamos ter o prazer de ouvir, autodidata no ukulele, está aí de Janeiro a Janeiro com Grazi Amanda. Por gentileza. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar, outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que fugir, eu tive que correr, pra não me entregar, as loucuras que me levam até você, me fazem esquecer, que eu não posso chorar. Obrigada. Muito bem, olha, palmas. Obrigada. Parabéns, Grazi, parabéns. Minha querida Grazi Amanda, nós precisamos encerrar, que o tempo já está estourando. Mas, belíssima apresentação. Obrigada, obrigada. Querida Graziele Amanda Jacinto, em nome de toda a equipe da CBN, agradecemos sua importante participação e deixe sua mensagem aos ouvintes da CBN. E claro, com um toque musical natalito. Então, a mensagem para os jovens hoje é que aproveitem essa fase, mas principalmente estudem, façam o que vocês amam. Por exemplo, se vocês gostam de um hobby, realmente se esforcem, porque é muito legal, a gente precisa de alguma coisa pra gente relaxar. Por exemplo, eu gosto muito do que eu lê e realmente eu vejo como é importante, mas também estudem e realmente aproveitem essa fase, guardem muitas memórias, porque passa muito rápido. E Feliz Natal e o próximo ano novo. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14 horas e 30 minutos, com mais um convidado. Até lá.